Nossa gente, eu já vi gato louco mais igual a esse cara O cara não pode escoçar mais, ó Ó, ó Ele quer avançar nos outros agora Virou cachorro, ó Ó Come maçã, come banana Isso não é um gato não, cara Isso é uma mistura de alguma coisa Deixa o pai fazer carinho, tu Aí é carinho, cara Aí Deixa eu fazer um carinho, tu Carinho, carinho no bichão Carinho, bichão Carinho, bichão Ai, carinho Nossa gente, eu já vi gato louco mais igual a esse O cara não pode escoçar mais, ó Ó Ele quer avançar nos outros agora Virou cachorro, ó Ó Come maçã, come banana Isso não é um gato não, cara Isso é uma mistura de alguma coisa Deixa o pai fazer carinho, tu Ai, é carinho, cara Ai Deixa eu fazer um carinho, tu Carinho, carinho no bichão Carinho, bichão Carinho, bichão Ai, carinho Carinho, bichão Que vai fazer carinho, bichão